Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barba Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e cara, nesse vídeo de hoje é um vídeo que eu faço com, mano, com muita tristeza, rapaziada eu tô realmente muito preocupado com o São Paulo, eu tô muito indignado com o São Paulo eu tô exausto do São Paulo nesses últimos dias, depois de cair aí para o possante time do Água Santa não tem uma perspectiva de melhora, só de piora do quadro do São Paulo para essa temporada então vamos falar de Rogério Senne, provável substituto do Rogério Senne vamos falar de contratação, vamos falar dessa treta aí com o Marcos Paulo mas antes, sempre lembrando a você, para deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ativa o sino, é para você não perder nada do que acontece por aqui, que a gente fala do nosso Colô Paulista traz as informações e compartilha, compartilha com aquele teu amigo que ainda não conhece o canal para ele conhecer, beleza? então vamos lá, sem enrolação, estou, solta a vinheta e galera, lembrando aqui para você que quer garantir a nova camisa do São Paulo a camisa de número 1, recém lançada, já tem na minha loja e para você garantir é muito simples, me chama no WhatsApp no número que está aí na descrição, o meu número ou me chama no DM do Insta para você fazer o pedido da sua camisa, beleza? lembrando que a gente também coloca todos os patrocínios da camisa se você quiser, também tem essa versão disponível com os patrocínios atualizados, beleza? galera, vamos lá então falar a respeito disso porque é o seguinte o Rogério Senna perdeu o elenco é um fato não é uma opinião ah, o Rogério pode perder o elenco não, é um fato ele perdeu o elenco na minha opinião, ele perdeu esse elenco desde a temporada passada quando ele brigou com o Patrick Patrick que fez um baita jogo ontem com o Atlético Mineiro diante do Milionários pela Libertadores era um jogador que foi o melhor jogador da temporada do São Paulo e simplesmente foi mandado embora porque bateu de frente com o mito, com o treinador e infelizmente a nossa torcida está lotada de gente que torce para o Rogério Senna FC eles não torcem para o São Paulo eles não querem o bem do São Paulo para eles só importa o Rogério Senna e eu nem preciso falar o quanto isso é bizarro o quanto isso é maléfico para o São Paulo em si porque se fosse qualquer outro treinador já teria sido demitido o Crespo foi demitido por muito menos e a gente viu, cara, durante todo esse tempo e é algo normal do futebol existe um momento que você demite o técnico diante de tudo apresentado até aqui do investimento que o São Paulo fez não ter conseguido a Libertadores ter passado vergonha nas duas decisões de finais que disputamos e agora cair para o Água Santa com o time não apresentando absolutamente nada diante de várias incoerências do técnico Rogério Senna diante de várias teimosias dele vários conflitos dentro do elenco não faz sentido ele continuar no comando do São Paulo e por que que agora deveria ser a hora dele ser demitido? cara, na minha opinião nem tinha começado ano com ele mas já que começou você dar mais uns 20, 25 dias para o Rogério Senna com esse grupo com mais contratações que vão ser para ele e para o time dele é completamente bizarro porque vamos ter o início do campeonato brasileiro mais disputado de todos com Cruzeiro, Saf com Vasco, Saf com Botafogo, Saf com Atlético Paranaense Atlético Mineiro Corinthians Palmeiras Flamengo Fluminense muito bem um Red Bull ele não ganha de jeito nenhum complicadíssimo o campeonato brasileiro com Fortaleza que todo ano está fazendo uma boa campanha e aí eu tenho que ver a galera apoiando o Rogério Senna e continuar no comando diante de tudo isso é uma bizarrice sem tamanho esse era o momento de demitir o Rogério trazer outro técnico contratar dois a três nomes para esse elenco que eu já falei não é ruim ah, elenco para ganhar título brasileiro Copa do Brasil ninguém falou isso também mas não é um elenco que você fique fora de uma pré-libertadores que foi o que aconteceu ano passado então a gente vai caminhando para mais um ano sem jogar no lixo com a manutenção desse técnico que é medíocre o São Paulo não consegue trocar meia dúzia de passes o São Paulo tenta propor o jogo mesmo um técnico falando que o elenco não é um elenco de propor o jogo que não é um elenco tão forte assim para que propõe o jogo então se o time é fraco você fala que o time é fraco monta o time defensivo e sai no contra-ataque certo? mas se a gente cobra o Rogério Senne vem a fanbase vem os caras passam a pano para tudo quanto é a bizarrice desse técnico e esse episódio do Marcos Paulo diz muito a respeito disso porque Marcos Paulo jogador diferenciado a gente viu pelo pouco tempo que ele é diferente realmente jogador aí com refino técnico jogador com drible com individual e aí o técnico não dá um jogo para ele um jogo nem quando vai poupar o time o cara recebe a oportunidade mas para o Alisson que não fez pré-temporada até hoje a gente não sabe o motivo pelo qual o Alisson não fez essa pré-temporada no São Paulo volta do nada todo o jogo está lá atrapalhando perdendo o pênalti contra o Água Santa nem olhou para o goleiro quando ele foi bater o pênalti ele tem a oportunidade o David nosso David ele chegou num dia no mesmo dia ele foi titular e eu tenho que escutar os caras defendendo o Rogério Senna com esse monte de bizarrice o jogo que ele briga com o Patrick o Patrick está absolutamente certo o São Paulo estava bem na partida ele mexeu no time acabou com o time no intervalo a gente tomou um hat-trick do Germancano naquela partida estava absolutamente certo o Patrick e aí a gente perdeu o Patrick foi o melhor jogador da temporada passada e agora vai perder o Marcos Paulo outro jogador interessantíssimo e hoje ainda teve uma postagem do Gabriel Neves começo de bom ano ele repostou uma foto do começo do ano passado não sei se foi ironizando só o Gabriel Neves para saber disso mas bem na hora dessa treta com o Marcos Paulo e treta com o elenco inteiro me parece que o Rogério sempre deu a mão e eu duvido que o Marcos Paulo seja o único jogador que a gente vai perder já que o Gabriel Neves que foi o melhor meio campeão do São Paulo na temporada passada também não tem as oportunidades duvido que ele não será negociado se continuar nessa pegada o Luan teve que praticamente ameaçar sair de graça do São Paulo se não tivesse as oportunidades agora virou titular depois de fazer isso o Galopo ano passado o Rogério nem sabia o que fazer com o Galopo nem sabia o cara nem foi usado na final do Sul-Americano já era batedor conhecido melhor batedor de pena junto ali com o Reinal então se a gente tivesse a decisão iria ter o nosso talvez o melhor batedor de pena Ferrares estava lá que ele usou o Léo Pelé tinha o Mirando Luizão e o Ferrares ele usou o Léo Pelé na final mas aí eu tenho que escutar que não se o Rogério sente sair esse time fica pior fica pior como meu amigo só fica pior do que isso se for embaixado e do jeito que está eu não vou nem falar o que é que eu acho porque se eu falar vamos falar um monte de bobagem aí pra mim mas a realidade é essa o time não tem pra onde ir pra onde evoluir os relatos foram de que o Rogério Sene por causa da publicação do Marcos Paulo onde eu acho que ele está completamente certo não existe o Alisson voltar sempre à temporada o David chegar antes de assistir lá e ele que é um jogador que o técnico fala que é diferente não tem as revistas de oportunidade meu irmão a gente estava empatando com Água Santa com o estádio todo a favor em vez dele colocar o Marcos Paulo ele coloca o Alisson ele coloca dois volantes e não coloca o Marcos Paulo a gente pegou o Ituano não ganhou a gente pegou o Água Santa não ganhou pegou o São Bernardo não fez um gol nesses três times todos os jogos com um time estádio completamente a favor do São Paulo e eu tenho que escutar que o trabalho do Rogério é bom porque tem analistas falando que o trabalho do Rogério é excelente para o que o São Paulo tem excelente uma ova meu amigo excelente uma ova o trabalho é péssimo o trabalho não tem para onde evoluir e segundo relatos ele vai cobrar ali o Marcos Paulo na frente do elenco todo ele mano ele cobra completamente de forma desproporcional o Marcos Paulo e aí o que ele falou para o Marcos Paulo só sabe quem está lá mas de novo segundo relatos teve até dedo no peito e tudo mais Marcos Paulo que foi o que ele fez ficou quieto ficou sem ter o que dizer pediu até desculpas mas o fato é que ele constrangeu totalmente de forma desproporcional o Marcos Paulo na frente do elenco inteiro vários jogadores do São Paulo não gostaram disso e foram falar com a diretoria já teve episódio do Patrick agora a gente tem o episódio do Marcos Paulo que vai embora ok a gente tem um jogador diferenciado já tem problema financeiro e ele vai embora desse time porque o técnico não consegue lidar com jogadores bons Nicão era um jogador bom que eu adorava também saiu por discussão interna com o Rogério Senna a gente falou isso aqui para vocês Patrick Eden melhor jogador que São Paulo tinha na temporada passada saiu agora Marcos Paulo talvez aqui a pouco Gabriel Neves e aí aí fica esse elenco com clima bosta a gente vai esperar um mês para ver o time pegar o Botafogo que a gente sempre joga mal contra esse time do Botafogo para demitir o Rogério com 3 ou 4 rodadas por que não demitir logo agora vocês acham que vai resolver um problema de relação dele com o elenco mandando embora o Marcos Paulo vocês vivem em outro mundo se vocês acham isso até vocês que babam o Rogério vocês vivem em outro mundo mandar o Marcos Paulo embora num elenco que está o elenco bravo com o Rogério Senni que ele não sabe lidar com o elenco vocês estão em outro mundo e aí também vale lembrar que o Rogério Senni teve treta com o elenco em todo o time que ele passou até na Fortaleza Fortaleza tinha uma passada de pano gigantesca porque eles eram que nem o São Paulo agora né tinham respeito pelo Rogério o que ele foi como jogador o que eu acho completamente bizarro ele como técnico não é nada disso mas ele teve no Fortaleza teve no Cruzeiro briga com Dedé Thiago Neves teve no Flamengo briga lá com os caras do Scout é e teve briga agora no São Paulo já não uma só vez então cara na minha humilde opinião não tem sentido ele continuar no Comando Técnico do São Paulo a gente tá jogando temporada no lixo se for pra demitir ele com 5 rodadas do Campeonato Brasileiro 5 ou 8 rodadas a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro no lixo e vai correr um risco grande de rebaixamentos fazendo isso acho realmente bem bizarro tem nome no mercado muito nome no mercado hoje também trouxe o André Hernan que o Cuca ele sonha em voltar pro São Paulo e ganhar um título pelo São Paulo tem também o Dorival que está sem clube então na minha humilde opinião o São Paulo deveria ir atrás de um desses dois tem várias opções de estrangeiro também aí no mercado o Rogério não ganha pouco então não vem me falar que o São Paulo não tem dinheiro tem dinheiro sim que o Rogério não ganha pouco com o dinheiro que o Rogério ganha dá pra trazer outro treinador que hoje seria melhor do que o Rogério Senne não dá é pra continuar com o Rogério Senne e duvido mano que por exemplo comece a chamar o campeonato brasileiro já ligou o alerta de rebaixamento e se ligar o alerta de rebaixamento eu duvido que vão mandar o Rogério Senne embora e eu tô completamente exausto rapaziada porque assim a gente fala disso mano eu comecei a criticar o Rogério Senne desde o jogo de ida do primeiro turno do campeonato brasileiro ali já tava nítido que o São Paulo não tinha nada não tinha nada a única coisa que o São Paulo teve todo esse tempo foi a torcida com a torcida não teria caído de divisão com o Crespo que era um técnico com muito mais repertório do que o Rogério pelo menos em algum momento que esse time teve um padrão e não teve contratação Rogério tem contratação a todo momento primeira coisa que a diretoria faz quando dá merda pro Rogério é ir atrás de contratação e não adianta o time não joga o time não flui em momento nenhum ah os contundidos não importa os contundidos quando não tinha os contundidos o time não jogava também se jogasse eu concordava com vocês mas não jogava então é essa coisa né o São Paulo já está no mercado atrás de mais contratação Marinho pode ser uma dessas contratações o Bahia não conseguiu o Bahia se adquiria a contratação do Marinho não conseguiu porque o jogador não gostou da proposta na verdade o jogador quer continuar do Flamengo mas o Flamengo não quer ele então o São Paulo vai ter que fazer uma proposta melhor para o Marinho caso queira ele eu nem preciso falar muita coisa o Marinho na minha opinião é um baita jogador pra quem tem David Allison ter o Marinho não é nada mal mas com o Rogério me falaram o torcedor do Botafogo estava falando comigo nossa mano eu acho que o Edson eu torço para que o Edson seja feliz com o Rogério sem o Edson vai morrer de fome o Caleri está morrendo de fome nessa temporada a gente não consegue fazer o Caleri fazer gol no Paulista porque o time do Rogério sem é bizarro de ruim o Caleri vem pra ponta toda hora pegar a bola o Edson vai morrer de fome e é esse o ponto a gente está sem o Galopo agora imagina que seria desse Paulista sem os gols do Galopo vou nem falar que a gente correria risco de cair para a Série B do Paulista sem o Galopo que o Rogério nem usava nem queria usar usou porque a galera contundiu porque o Galopo em uns minutos aqui foi fazendo uma média de gol fantástica senão ele nem utilizava é isso mas a gente está errado de cobrar não pode cobrar o mito porque a galera mudou aquela frase aqui se torce para o São Paulo aqui não se torce para ninguém aqui se torce para o São Paulo Futebol Clube não se torce para jogador nem para técnico se torce para o São Paulo Futebol Clube mudaram essa frase agora aqui se torce para o Rogério Sene e tudo que ele fizer vamos passar pano e tudo que ele fizer está certo os caras estão nessa pegada não pode criticar o Rogério Sene quero saber a opinião de vocês deixe aí nos comentários deixe o like se inscreve no canal ativa o sino tamo junto e até o próximo vídeo